Os cursos ofertados nesta primeira etapa são de costureira, overlock e confeccionador de tecido. Os alunos serão divididos em duas turmas por cada curso nos três turnos. Os cursos do Pronatec são destinados para jovens e adultos que tenham cursado no mínimo o quinto ano do ensino fundamental ou equivalente à terceira etapa. A aula inaugural do Pronatec Turismo contou com a presença de alunos, professores e autoridades. No meio dessas dificuldades que o ano 2015 tem trazido para todo o mercado de trabalho é importante que nós possamos fortalecer a nossa pequena produção, é importante que nós possamos fortalecer os nossos empreendedores individuais. Nós temos aqui esse curso de confecções voltado para o turismo que vai preparar essa força de trabalho para atender melhor aqueles que vêm na nossa cidade para que nós possamos cativar os turistas que vêm para a cidade de Terezinha e ao mesmo tempo que nós possamos gerar mais renda, mais emprego, mais oportunidades na nossa cidade. O europeu e o americano vai ser mais barato, eles virem para o Brasil gastar aqui com a nossa moeda desvalorizada. E nós precisamos, sim, agora, nesse momento, unir os nossos esforços para melhorar e qualificar aquelas pessoas que vão trabalhar tanto a nível de exportação como a nível de turismo. E é essa a nossa proposta e é esse o nosso direcionamento quanto a políticas econômicas que serão implantadas aqui na nossa cidade.